A Comembol trata dinheiro como se fosse uma coisa do sagrado e trata pessoas como se fossem coisas. A Comembol é uma piada, uma piada. Nem sei se era no jogo do Corinthians, mas em algum jogo estava passando ali atrás, basta de racismo. Gente, não é assim que se combate o racismo. Não é assim, com faixas, hashtag, basta de racismo, bem grande assim, em neon passando. Então está tudo errado, está tudo errado. A Comembol é uma piada, esse combate, esse pseudo combate ao racismo é um teatro.